Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? No passo a passo de hoje, eu vou ensinar pra vocês a fazer esse caseado aqui, tá? É um caseado simples, porém, ele é bonito e tem muita gente que não sabe fazer ele. Então, pra vocês que queiram aprender, eu vou estar ensinando hoje a fazer esse caseado, tá? Aqui eu fiz um pano de prato de boneca, fiz no fio dourado. E aqui também, ó, eu vou usar um pano de prato de boneca e também vou usar um fio dourado, tá? Vou usar o fio Rainha Moda, fio de polipropileno, mas vocês podem estar usando o fio de algodão, o fio que vocês quiserem, tá? Pra esse fio aqui, eu vou estar usando a agulha 1,25, tá, gente? Então, eu vou estar abrindo aqui o fio pra gente dar início aí a nossa aula. Vou deixar aqui uma dica pra vocês, eu sempre coloco a embalagem do fio aqui dentro, porque depois se eu precisar pra saber qual é o trabalho, precisar continuar o trabalho e saber qual é o fio, a embalagem vai estar aqui dentro, tá? Então, esse é um fio de polipropileno. Nessa ocasião aqui, como não vai ter barradinho, vai ser assar aí embaixo, a gente pode começar por qualquer lado do pano. Eu vou virar aqui o pano, vou começar aqui, ó, por essa parte aqui, mas vocês podem estar começando por qualquer uma das laterais que vocês queiram, tá? A gente vai fazer aquela parte que eu já ensinei aqui pra vocês em outros vídeos, que é o contorno do pano de prato. Aqui eu faço uma correntinha, vou prender aqui, ó, o fio aqui no pano, bem aqui, ó. Eu uso essa agulha 1,25 porque ela tem a pontinha mais fina e esses panos são grossos, então, fica mais fácil pra fazer o furo. Então, aqui eu vou prender o meu fio. Com uma correntinha de separação, eu vou preencher esse espaço aqui com cinco pontos altos. As vezes que eu ensinei pra vocês aqui algum barradinho, algum caseado, eu já mostrei essa parte aqui, tá, gente? Então, aqui, ó, nesse espaço, fiz um ponto, uma correntinha de separação, no mesmo espaço, eu vou tá fazendo mais cinco pontos, todos separados por uma correntinha de separação. Aqui, ó, esse é o terceiro, aqui, repuxou o fio. Uma correntinha de separação, faço aqui no mesmo espaço, mais um ponto, fica com um total de quatro. Uma correntinha de separação, no mesmo espaço, faço mais um ponto, que eu vou ficar com um total de cinco pontos aqui no mesmo espaço. Aqui, eu vou contar uma, duas, três, quatro correntinhas, eu vou dar um espaço, vou furar aqui o pano, e aqui por trás eu vou puxar a linha. Então, aqui eu fiz um ponto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, e aqui, ó, por dentro desse ponto que eu fiz, eu vou dar um espacinho, só que metade do ponto alto que eu fiz, vou fazer aqui nesse espaço menor, que vai ficar assim. Uma, duas, três, quatro correntinhas, dou um espaço, sem dar laçada, faço um furo aqui no pano, puxo a linha aqui por trás, fiz aqui o ponto. Faço uma correntinha de separação, passo a agulha aqui por dentro desse ponto, e aqui, ó, bem menor o espaço, eu faço novamente um ponto. É como se fosse um ponto alto, e um ponto baixo. Então, quatro correntinhas de separação, duas, três, quatro, dou um espaço, furo aqui o pano, e aqui por trás eu vou puxar a linha. Novamente, faço uma correntinha de separação, passo a agulha aqui por dentro do ponto, e faço um outro ponto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu faço com quatro correntinhas de separação. Se vocês quiserem que o ponto fique mais junto, vocês podem estar fazendo com três correntinhas. Se você quiser mais espaço, vocês aumentam as correntinhas. Uma correntinha de separação, passo a agulha aqui por dentro, e faço um ponto aqui. E vai ficar assim o caseado. Que é esse mesmo caseado aqui que eu tô mostrando pra vocês, que eu fiz aqui nesse pano. Olha que bonito. Então, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou furar aqui o pano, dar o espaço aqui por trás, eu puxo a linha, e faço o meu ponto. Uma correntinha de separação, passo a agulha aqui por dentro desse ponto, e faço mais um ponto aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui a gente vai fazer em torno de todo o trabalho, até chegar aqui nesse canto, e fazer os cinco pontos no mesmo espaço. Olha que bonito que fica. Gente, esse pano aqui embaixo, olha, ele não tem a bainha, como tem aqui nas laterais, tá? Então, a gente deve ter sempre o cuidado de não deixar o pano ficar dobrado. Olha como fica bem abertinho. Então, eu sempre faço com quatro correntinhas de separação. E dando um espaço, é que o pano não fique dobrado. Uma correntinha aqui, passo por dentro do ponto. Se de repente você estiver fazendo e o pano dobrar aqui, você desmancha e faz novamente, pra que o pano não fique dobrado, pra quem faz com pano, sem que tenha bainha na parte de baixo. Agora, cheguei aqui, ó, no final dessa carreirinha, fiz quatro correntinhas. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Aqui faço uma correntinha, passo aqui por dentro. E se aqui, gente, ó, que eu fiz com quatro correntinhas. Se aqui não der espaço pra quatro correntinhas, é só você adaptar. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Vou fazer aquele furo, que a gente vai preencher com cinco pontos. Vai ficar com espaço aqui, assim, ó. E agora, eu vou fazer aqui dentro cinco pontos, separado por uma correntinha. No mesmo espaço, que é o contorno que a gente faz nas laterais dos panos de prato, tá? Eu sempre tô mostrando aqui pra vocês esse contorno, porque esse contorno que eu faço nos meus panos de prato. Então, aqui, três, quatro, cinco. E automaticamente, o trabalho, ó, a gente já fez aqui o contorno do trabalho. E aqui a gente vai seguir do mesmo jeito. Só que aqui a gente ficou com duas correntinhas. Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas de separação. Vou fazer aqui o ponto e vou seguir do mesmo jeito. Uma correntinha de separação e aqui, ó, menorzinho o espaço. Porque aqui tem a barrinha na lateral, tá vendo? Então, o ponto aqui da lateral, ele vai ficar menor do que aqui, ó. Porque aqui não tem essa barrinha na lateral. Então, a gente vai diminuir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Será sempre com quatro correntinhas de separação. Aqui a gente faz um, e aqui, ó, a gente faz o espaço bem pertinho da barrinha, ó. Pra poder conseguir fazer assim. Aqui nessa, onde tem a bainha, é mais duro pra fazer o furo, porque tá dobrado. Então, a gente vai fazer, é, sempre tendo cuidado de fazer aqui, ó. Bem pertinho da pontinha do pano, pra não ficar diferente aqui, ó. Ficar do mesmo jeito dessa parte aqui de trás. E aqui a gente vai seguir o caseado até o final. Até a gente chegar na curva do trabalho, que a gente vai tá fazendo desse jeito aqui. E assim, a gente vai tá contornando todo o pano com esse caseado, que eu, particularmente, acho muito bonito. Sempre com quatro correntinhas de separação. E aí, é, uma correntinha pra fazer esse ponto aqui, tá? Então, esse tex, o tex desse fio aqui, gente, é 350, tá? É um fio de polipropileno, tex é 350. E esse é um fio rainha moda, e essa cor é a ouro velho. É uma cor nova do fio de polipropileno. Quatro correntinhas de separação. A gente vai fazer agora a repetição em volta de todo o pano de prato. Da mesma forma. Já mostrei pra vocês como fazer o contorno. Como fazer aqui nessa parte que tem a bainha, né? Que fica menor o espacinho. E também na parte que não tem, é... Onde o pano não tem essa barrinha aqui, que é na parte de baixo. Em alguns panos de prato, como nesse caso aqui, não tem, tá? Então, agora eu vou fazer aqui, adiantar o meu lado, enquanto vocês fazem de vocês aí, tá bom? Fiz aqui o contorno no meu pano, e aqui, ó, já tô chegando no final, tá? Fiz em volta de todo o pano. Aqui eu fiz quatro correntinhas, vou dar um espaço aqui. E fazer o último ponto. Uma correntinha. Aqui eu vou dar o espaço. Peraí, gente, que saiu aqui a agulha. Esse fio aqui de trás, ó, tá atrapalhando, tá vendo? Por isso que eu já faço o arremate quando eu começo a fazer o trabalho. Essa pontinha aqui do fio de polipropileno, a gente já vai queimar aqui, ó. Porque o fio de polipropileno deve ser feito o arremate assim, queimando, tá? Então, aqui eu vou fazer o último ponto, ó. Uma, duas correntinhas. Vou fazer mais uma aqui. Pra fechar aqui. Desse jeito. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou queimar aqui o fio, tá? Fazer aqui o arremate, ó. Puxa essa parte. Aqui eu viro o trabalho. E esse fio de polipropileno aqui, essa partezinha que ficou, eu vou queimar aqui pra ele não desmanchar. E eu vou mostrar pra vocês como ficou o contorno aqui do meu pano de prato com esse caseado, gente. Olha que bonito que ficou. Fiz em volta de todo o pano, ó. Como vocês podem ver. Olha que lindo. E os campos aqui, ó. Os contornos do pano de prato. Olha que bonito que fica. Vou dobrar aqui o pano pra mostrar pra vocês ele direitinho. Olha, o contorno em todo o pano, tá? Fiz aqui nas... Em todos os lados. E vou mostrar aqui pra vocês como fica a parte de trás do pano, gente, ó. Essa aqui é a parte da frente, tá? Do nosso caseado. E aqui é a parte de trás, ó. Fica bem bonitinho também, tá vendo? Então, eu fiz em volta de todo o pano. Aqui na parte de cima também, ó. E não ficou dobrando, tá? Que aqui também não tem a barrinha. E essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. E que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí se vocês entenderam. Se ficou alguma dúvida. E quais são as aulas que vocês querem continuar vendo aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.